É irmão, você precisa de um coach, tá fraco, tá faltando ódio, então segura Sabe foda aquele ótimo nos filmes do Hulk É o que te levar ao pódio, isso é real, não é truque Melhor sangue no olho do que lágrimas negras Difícil é, mas se eu escolho, então bota peso pra mim Grava a família e dá licença, de hoje eu vou com a lei Toda a minha falta de paciência, eu desconto o adivinho É na carreta parceiro, meu quer é romper a filha Sabe o estresse o dia inteiro, é aqui que dele vai se ligar Putz que se te ensinou bem, mano, tu nem tá ligado Pega lá as militares, tem que hoje vai ser pesado Já treino com o coach, então se prepara para a filha Não é cegarra, não é sorte, é um sacrifício rotineiro É treinamento de guerreiro, de soldado espartano É sombrado verdadeiro, só no Insta fica pagando É cansativo, é chato, moda, arrasta o mundão Vai sobrando só os atos que aguentam o refrão A pegada é tensa e é pesada, muitos perdem a noção E quem disse que essa estrada é pra qualquer um, meu irmão Mas começaram pra pegar belas, outro putter vai existir Mas tem não moral pra elas, dizem que isso é disciplinar Se o primo é sangue, o sol é ser armaduro, convém de pé É que a pegada é um herói, sobe rá, sair com os pés Se o primo é sangue, o sol é ser armaduro, convém de pé Quando se se firma, o timo é, prepara, rouba que eu tinha um pé Se o primo é sangue, o sol é ser armaduro, convém de pé É que a pegada é um herói, sobe rá, sair com os pés Se o primo é sangue, o sol é ser armaduro, convém de pé Quando se se firma, o timo é, prepara, rouba que eu tinha um pé Já tem um mil caso, prefiro punts que o way Deus me diz que você tem de braço, como uma, duas, três Pense mais um ao shape, eu treino por elas mesmo Bota a hustla e aí no tempo que tu vai me dar pração Até o cult é esquisito, parece um rinocerônio O treino é pra ficar bonito, o treino é pra ficar no front Pra fazer tropa recuar, pra impor respeito na marra É tela de playboy pra garra, tudo que ela se amarra Antes tu treina um ritual, tu sabe qual é, tá ligado Joga pra dentro e vai, logo é recompensado De galadinho, já no papel mesmo, de treinar É bem nervoso, o teu sangue te fumar, eu não olhar Todos fazendo de tudo, pagam caro nos seus carros Como eu, já nem me iludo, quase nada é sem esbarro Puta sujo, parceiro, seja ligeiro no seu corre Puta gosta de dinheiro, mas admira e sim, pode Mas se me tem, é fatal, nós luta dez vezes mais Mas é irmão, na moral, Deus olha quem é sagaz Então é de marcha, meu truco, é de marcha nessa porra Só pra cis e não azul, essa é tua hora, então corra Se imprime a sangue e o sol, esse é armaduro, contem de fé Se imprime a sangue e o sol, esse é armaduro, contem de fé Não tem dessa, parceiro, mete marcha Pé em Deus, negrinho, RP, porra Conexão UD, coach esquisito Apoios, speed forces, suplementos, real pharma E obrigado ao Borovski clã Tamo junto, valeu Apoios, negrinho, negrinho, negrinho Tchau Tchau